Searamol quem manda aqui, sufi gay não manda não Nosso bonde é que comanda lá no novo castelão Sou filho de terrorista, pego bomba e rojão Solta aí DJ Kadim, a melô da explosão Ha, 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 vai rolar destruição Searamol corre pra cima na montagem da explosão Ha, 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 vai rolar destruição Searamol corre pra cima na montagem da explosão 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 Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão Que era bom, quem manda aqui, do Figuei não manda não Nosso bonde é que comanda lá no novo castelão Sou filho de terrorista, levo coba e rojão Solta aí DJ Cadigo, abelô da explosão Ah, 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 vai rolar destruição Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão Ah, 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 vai rolar destruição Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão Que era bom, corre pra cima na montagem da explosão